Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o quinto vídeo da websérie sobre sapatos masculinos. Tá rolando essa websérie aqui no canal que eu tô falando de vários tipos de sapatos e aí eu vou deixar o link dessa playlist completa aqui em cima e na descrição dos vídeos, beleza? Então, cara, se você tiver dúvidas sobre qualquer tipo de sapato, vai nessa playlist que com certeza você vai encontrar a sua resposta por lá. E hoje a gente vai falar sobre os brogues, beleza? E aí, se tu curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Bora começar a falar dos brogues. Galera, brogue nada mais é do que furos. Então, vamos lá, uma tradução aí de brogue seriam furos que são feitos no cabedal, que é o corpo do sapato. Inicialmente, os brogues eles eram feitos em calçados para usar fora de casa, sabe? Sapatos externos. Porque esses furos, os brogues, eles eram vazados e eles eram usados para drenar a água que entrava no sapato. Então, geralmente, ele era um tipo de calçado que a galera usava para andar em lugares úmidos, pântanos. E aí, esses brogues, os furos, eram usados para drenar os sapatos. Isso quando ele foi criado. Hoje, os brogues, eles são usados como um artifício para decorar um sapato. E aí, tem vários tipos de brogues, enfim. A gente vai falar disso um pouco mais para frente. Com isso, a gente pode concluir que o brogue não é um modelo de sapato. E sim, ele é uma variação nos modelos de sapatos. E os brogues, esses furos, eles podem aparecer em alguns modelos de sapatos como o Oxford, o Derby. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando da diferença entre esses dois sapatos. Tem uma galera que faz uma confusão aí, dá uma misturada. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card, na descrição do vídeo. Botas também costumam ter brogue, alguns modelos de botas, né? E aí, tem os brogues, tem os furos ali que são decorativos. E o Monk. O Monk é um sapato que eu ainda vou falar aqui nessa websérie aqui sobre sapatos, e eu vou falar sobre Monk. Dependendo de quando você esteja assistindo, pode ser que esse vídeo já esteja aqui no canal. E aí, então, a gente entendeu isso, que o brogue não é um modelo de sapato, e sim, ele é uma variação. E aí, agora, voltando naquela história que eu falei, que existem algumas formas que esses furos, esses brogues, aparecem no cabedal, no corpo do sapato, e aí, com isso, eles recebem nomes diferentes. E eu vou falar sobre três variações do brogue. A primeira variação é o quarter brogue, que é o estilo de sapato que tem esses furos acompanhando a costura do sapato. E aí, galera, isso é independente do modelo do sapato, beleza? Tanto essa, tanto o quarter brogue, que são os furos acompanhando a costura, quanto as outras variações que eu vou falar aqui. Isso aí são variações do brogue, independente do modelo de sapato. A outra variação é o half brogue, que são esses furos acompanhando a costura do sapato e também alguns furos ali na frente, na ponta do sapato, também conhecida, também chamada de cap toe, que é essa ponta ali do sapato. E aí, esse é o half brogue. E tem também o full brogue, conhecido por algumas pessoas como o wingtip. Assim, ele não tem muita diferença pro half brogue. Ele também tem os furos ali acompanhando a costura no cabedal do sapato e na ponta ali no cap toe do sapato, também tem alguns furos. A diferença é que ali na frente do sapato, no cabedal, ele tem o desenho como se fosse um W ou uma asa na ponta ali, na parte de cima do cabedal do sapato. Então, essa é a diferença do full brogue pro half brogue. Enfim, galera, isso aqui eu tô falando mais pra nível de você, né, de conhecimento, de você entender na hora de olhar, mas grosseiramente falando, isso não vai fazer muita diferença na hora de você escolher um sapato brogue porque você vai ali pelo estilo, enfim. Isso acaba sendo importante dependendo da loja que você for comprar. Se você não gosta de um sapato que tem muito brogue, aí você vai partir pro quarter brogue. E aí você já pode dizer, ah, você tem aí, sei lá, um derby com brogue, mas eu queria um quarter brogue. Aí você já vai entender que são poucos furos. É uma maneira de você se expressar ali na loja. Isso se, né, a loja que você estiver comprando, o vendedor tiver esse conhecimento, que eu já falei aqui, né, que tem loja que a gente vai comprar e os vendedores tratam tudo como oxford. E aí, se é derby, se tem brogue, se não tem, enfim, eles tratam tudo como a mesma coisa. E aí, o que é interessante ficar frisado aqui é o seguinte, se você quer montar um look estiloso, um look bem maneiro, você pode partir para os sapatos, qualquer modelo de sapato, que tenham brogue. E aí, com os sapatos com brogue, dá pra montar looks tanto casuais como looks formais. A única coisa que tem que ficar bem clara aqui é o seguinte, se você tiver que montar um look que o dress code do lugar que você vá peça formal, um formal clássico, aí não dá pra você escolher nenhum tipo de sapato que tenha brogue, porque os brogues tiram um pouco essa formalidade clássica dos sapatos, beleza? Então, look formal clássico corre do brogue. Mas, galera, pra quem curte montar looks casuais, estilosos, com sapato, com brogue ou sem brogue, enfim, eu vou deixar um link aqui em cima, aí na descrição do vídeo, que tem, que eu dou algumas dicas pra você montar looks com sapato, porque tem aquela coisa, né, você pode montar um look com sapato ali, às vezes algumas pessoas erram a mão e de repente fica um look meio ultrapassado, fica um look, de repente, tradicional demais, sendo que a intenção é ficar estiloso, e aí acaba ficando um look tradicional. Tem esse vídeo aqui no canal e tem várias dicas viradas por lá, e aí abre a tua mente e aí você vai ver que dá pra montar looks casuais e estilosos usando sapato, beleza? Então é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!